Quer aprender a fazer beck vocal profissional e de graça? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus! E que tal assim? Agora herdeiro, Jesus me libertou! Olha só que bacana, você pode aprender a fazer isso aí, é muito simples, se inscreva no canal porque lá tem muito conteúdo bom pra te ensinar, beleza? E é de graça, viu?